Eu sou o Sidney, sou repórter e locutor esportivo e coordenador de jornalismo da Rádio Vale de Tijucas. A Rádio Vale tem o compromisso de levar prontamente as informações do que é interessante para a nossa cidade, seja ela informações de cunho político, de cunho social, informações esportivas e, sobretudo, entretenimento para a nossa comunidade. Eu sou o Sidney e eu vivo Tijucas.